Essa que agora um comerciante de 45 anos foi morto durante um assalto no fim de semana foi na cidade Campestre, no sul de Minas. Esse aí, ó. Maurício Gonçalves Magalhães, conhecido como Véio, ele era proprietário de um açougue que fica no centro da cidade. Ele estava em um bar com alguns amigos quando o assaltante chegou. Segundo a polícia militar, minutos depois, Maurício subiu na moto para ir embora quando o criminoso o abordou e anunciou o assalto. Primeiro, o bandido teria atirado no pé do Maurício. Mesmo após o disparo, o comerciante teria tentado ligar a moto e sair do local. Só que aí o assaltante atirou novamente. Dessa vez, o tiro acertou o peito de Maurício. O comerciante morreu na hora. O bandido fugiu, levando a moto da vítima e ainda não foi identificado. Maurício era muito querido na cidade. Todos os detalhes deste latrocínio você vê agora na reportagem do Matheus Monteiro. Balança aí. Uma cidade toda abalada. Na porta do comércio, a placa de luto colocada logo pela manhã mostra que a noite foi de tristeza. Bem abatido, né? Está bem abatido. Ele é bom. É uma pessoa que não tem como falar, como explicar. Maurício Gonçalves Magalhães, de 45 anos, o véio, como era conhecido, morreu depois de ser atingido por dois tiros durante um assalto. Como é que o pessoal daqui recebeu a notícia e todo mundo ficou assustado? Ficou assustado. Não acreditaram. Ficava que é um popular, né? É amigão da gente. Acaba amado de todo mundo aqui. Todo mundo conhece todo mundo. Qualquer região que ele chegue de vir, é amigo de todo mundo. O crime aconteceu neste bar, no bairro das Posses, zona rural de Campestre, no sul de Minas. Maurício era dono de um açougue no centro da cidade. Ele foi baleado no início da noite, quando ia para casa, depois de sair do bar. Eu estava trabalhando, não vi nada. Não vi nada. Só escutei o barulho dos tiros. Foi por volta de oito e meia da noite que o Maurício chegou aqui no bar. Ele pretendia fazer aquilo que fazia todos os dias, o mesmo trajeto, o mesmo cronograma. Que era o seguinte, fechar o açougue, limpar, organizar tudo para o dia seguinte, depois subir na moto e no caminho para casa, parar aqui neste bar, para tomar uma pinga. Ele fazia isso sempre, diariamente. Só que naquela noite, ele não conseguiu concluir esse trajeto, esse percurso. Ele fechava o açougue, vinha, ficava aqui, gostava de uma pinguinha, tomava a pinguinha dele e ia embora. Isso era, todos os dias que ele me achava aqui, o bar estava aberto, ele passava aqui. Eu tomava a pinguinha e ia embora, ele mora do lado ali, tomava só a pinguinha e ia embora. Assim que chegou aqui no bar, ele parou a moto ali na frente, desceu, veio até aqui, cumprimentou todos, porque era mesmo uma pessoa muito conhecida, cumprimentou os amigos, veio até esta janela e pediu uma pinga para a dona do bar. Pegou, pagou, sentou para tomar a pinga, só na hora que ele estava indo embora, coisa de, ele ficou aqui 10 minutos. Foi bem aqui, sentado nesta cadeira, junto a esta mesa, bebendo uma pinga, que o Maurício conversou pela última vez com os amigos. Quem estava no bar, nos contou que ele estava alegre, como era de costume, falava muito com todos. Foi nesse momento que chegou o suspeito, um homem que até então nunca tinha sido visto por aqui. Nunca vi uma cara dele aqui, primeira vez, não apresentou movimento nenhum, e aí eu desconfiei da mão, desconfiei e fui saindo. Fui saindo de lado, saí e vim embora, falei, e aí eu cheguei em casa e falei para a minha neta, falei, ó, que a minha neta chegou e falou, o que o senhor está olhando o Vitor aí? Eu falei, ó, estou olhando, tem um cara estranho que eu nunca vi aqui, esse cara para mim não é daqui. Ele passou pelo portão, entrou e se sentou nesta cadeira amarela. Em momento algum ele entrou no bar, ele ficou aqui por alguns minutos, até que um cliente saiu, ele se levantou, foi até esse cliente pedir um cigarro, o cliente entregou para ele, esse suspeito voltou, se sentou e ficou aqui fumando cigarro. Foi o tempo exato de o Maurício terminar de tomar a bebida ali na mesa e se despedir de todos. Ele se levantou para ir embora, veio na direção da moto, que estava exatamente aqui. Nessa hora, o suspeito já se levantou, se levantou e veio direto também na direção do Maurício. Chegando aqui, ele sacou uma arma, apontou para o açougueiro e anunciou o assalto. Disse para ele, sai que eu vou levar a moto. O Maurício então, muito assustado, virou para ele e nessa hora o suspeito disparou o primeiro tiro. No pé, atingiu o pé do açougueiro. Ainda assim, o Maurício conseguiu manter a calma. Falou para ele, ó, para com isso, para de brincadeira, deixa eu ir embora. Virou para a moto de novo, subiu, deu a partida e o bandido nessa hora deu a volta, veio na frente do açougueiro, apontou a arma para ele e disparou o segundo tiro. Ele chegou e, que o velho colocou a chave no contato, ele saiu da moto, tirou a perna dele e subiu para o lado esquerdo e empurrou o velho. Na hora que ele foi, eu vi, pelo vitro, ele atirou no pé dele. Aí, no momento que ele atirou no pé dele, já deu outro tiro no peito dele. Aí o velho foi caindo, caindo, ele já funcionou a moto, deu a volta para o lado esquerdo, deu a volta para o lado esquerdo e o velho caiu, bateu a cabeça no pneu traseiro da moto e caiu de costas. O que ele falou para o velho na hora? Não, o pessoal falou, perdeu. Falou, pode sair da moto, é minha, eu vou levar a moto. E pelo sotaque falar que é no artista. Agora a gente não sabe, né? Não tem como informar. O segundo tiro atingiu a região do tórax da vítima. O suspeito fugiu na moto e, segundo testemunhas, chegou a apontar a arma para outras pessoas que estavam no bar. A ambulância do pronto-socorro da cidade foi chamada para socorrer Maurício, mas ele já entrou no veículo sem vida. Liguei para a polícia imediatamente, liguei para o pronto-socorro, né, para a ambulância vir pegar ele, porque parecia que ele já estava morto ali mesmo, entendeu? Foi muito rápido. Não adiantou nem vir a ambulância? Não, ele já estava morto. Maurício morava na zona rural há cerca de oito anos. Além de açougueiro, também era agricultor e criador de animais. Gostava, é, mexer com animal, no açougue, com criação. O gosto dele é andar de cavalo, entendeu? Dar um estilo de cavalo, essas coisas aí, um conto de cavalo, ele sair, tem um animal dele, sair no cavalo e ir. Casado, pai de um filho, Maurício trabalhou por muito tempo no açougue de um supermercado aqui da cidade. Lá ele ficou conhecido como Veio, apelido que fazia questão de levar por toda a parte. Há aproximadamente quatro anos, ele resolveu abrir o próprio negócio e montou este açougue aqui, no centro da cidade. Um local que, segundo os vizinhos, vivia sempre lotado, tinha muito movimento, justamente por conta da simpatia do Maurício e pelas amizades que ele tinha na cidade. Tinha muita amizade, ir para parecer de cavalgado com o pessoal, e o pessoal bem, gostava muito dele. O corpo do açougueiro foi levado para o Instituto Médico Legal de Poços de Caldas para passar por necrópsia. Familiares da vítima não foram encontrados para comentar o caso. Até o momento, a polícia não tem informações concretas que levem até o suspeito e a moto roubada. Dá medo? Lógico que dá, é uma coisa que a gente fica inseguro. Você não sabe o que faz.